Você já imaginou viajar 11 mil quilômetros em apenas 12 dias? O que parece loucura para muitos é o que os galos de Kombi vão fazer, não é mesmo? É isso aí, vamos sair dia 3, vamos percorrer um bom trecho aí, só esperar os perrengues que vai acontecer na estrada. A jornada dos galos de Kombi parte de canoinhas com destino à cidade mais ao sul do mundo. No roteiro original, seria Ushuaia, que fica a 3.200 quilômetros de Buenos Aires. Mas o roteiro precisou de uma pequena alteração, pois o distrito de Puerto Williams foi elevado à condição de cidade. Dirigi em torno de 20 a 25 horas, vamos entrar para o Uruguai, pelo Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul a gente vai cruzar para a Argentina. A ideia é cruzar na Argentina já no sábado, após o almoço, após o meio-dia, que seria a nossa primeira etapa. A gente provavelmente vai dormir depois de em torno de 30 horas dirigidas, a gente vai acabar dormindo na Argentina. Na Argentina a gente vai seguir, se a rota funcionar, aí seguir para Bariloche, vamos desviar um pouquinho do percurso que a gente tinha programado, em torno dos 300 a 400 quilômetros, por conta das paisagens que a gente pode desfrutar lá em Bariloche. Daí de Bariloche a gente continua descendo até chegar em Puerto Williams. No caminho a gente vai passar alguns pontos turísticos, tem uns faróis que a gente quer ver, tem uma geleira que a gente vai estar visitando na volta. E de lá retornamos por outra rota. A ideia é subir até Santiago, no Chile. Então a gente vai aumentar a nossa rota em torno de mil quilômetros, para poder chegar até Santiago, no Chile. Daí do Santiago, no Chile, a gente vai acabar cruzando a Cordilheira dos Antes para voltar aqui para o Brasil. O plano é viajar por ao menos 13 horas por dia, levando apenas os mantimentos necessários para manter os quatro aventureiros por no máximo um dia. Esse planejamento se dá com base na experiência da primeira viagem que fizeram, lá em 2018, que também teve percalços mecânicos que agora foram prevenidos. A primeira vez se bateu bastante, por causa da infraestrutura. A gente não sabia, deu bastante perrengue. Estourou ventoinha no deserto da Atacama. Fiquei com a primeira e terceira marcha na Bolívia, né? Na Bolívia. Sem engatar. Sem engatar. Então a gente foi construindo a ideia, moldando para ser melhor dessa vez. Então o que aconteceu? Então a gente mudou um pouco a direção da Kombi. O câmbio a gente mudou também, pneus novos com dois esterpes, três esterpes, acho que vai agora. O banco traseiro vira uma cama para o descanso. O espaço que sobra é ocupado com barracas, lonas, ferramentas e peças para Kombi, que hoje já conta 92 mil quilômetros rodados. O retorno do grupo está previsto para o dia 15 de março, mas com a bagagem cheia de histórias para contar.